e olha só quem chegou aqui para a gente fazer uma nova comparação g3 touro cava moz vem com quatro tabelinha quatro plaquinhas para instalação do red dot holográfica o trio de picatinny é top é grande pega qualquer lanterna tem três slots aqui até o fundo vamos fazer a comparação com a g2c peguei até um segundo a cor diferente porque elas são muito parecidas ali fica muito fácil de confundir então vamos começar aqui o trio picatinny da g2c é um pouco menor então não pega qualquer lanterna e já já da g3 da com as quatro dedos vai pegar qualquer lanterna a primeira diferença aqui essa cavinha aqui para resolução de pane tem minha cavinha dos dois lados g2c liso 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 outro esse chanfro aqui afundado um pouco a g3 é mais acentuado as travas são iguais os retens dos carregadores são iguais e eu achei que era diferente mas ambos são pequenos e uma coisa diferente aqui o gatilho dá uma olhada mostrar aqui nesse ângulo para vocês tá vendo ele ele é muito maior tá vendo a lingueta ocupa um espaço muito grande sobra só dois filetinhos aí dois tirinhos para o gatilho não sei se está enquadrando bem tá vendo tá vendo sobra diferente do gatilho da x2c a lingueta é bem diferente e também não é só um é uma filetinha assim questão assim de acho que dois três milímetros de diferença essa aqui vai ser uma das maiores diferença de todas aqui é quase meio centímetro eu acho né pode ser que eu estou errado mas é o gatilho que o pessoal tava esperando o gatilho é melhor aparentemente tem uma maior qualidade e o espaço aqui para o dedo aparentemente é o mesmo de uma para outra e vem a cava mostra que já vem com as chapinhas né vem com quatro chapinhas e a mira diferente a milha ponto cerrado e um dote na frente um dote pintado um dote branco diferente da mira da o g2 vai ser três pontos brancos três dote o material e a da g2 é plástico é muito 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 inferior e ao aço e aqui você pode puxar na bota no que for aqui que com toda certeza ela vai suportar não vai arrebentar como a g2c paulo bilhenski fez um vídeo esses dias reclamando foi fazer com a arma de um aluno fazer a solucionar a recarga não na bota quebrou mira do cara a mira de plástico não deveria ser mas é vou mostrar aqui para vocês e o carregador com 17 e o carregador com 15 e outro com 17 todos os italianos ainda os boatos é que fossem nacionais esse é o de 15 fica bem velado não precisa desfazer a empunhadura e vamos ver aqui o de 17 e ó fica bem melhor para você pegar e o de 17 não precisava isso dá para você colocar um bumper maior melhor e mais tá aí mega o italiano ainda vamos ver ver agora sim se é intercambiável o dele e da g2c talvez e da g3c e da g3c ah pega e um pouco mais e eu pegar a caixa aqui para é um suporte maior e para filmar elas um pouco mais de cima intercambiável intercambiável g2c com 15 vamos ver agora g2c com 17 intercambiável também deixa eu ver o gatilho da g3c é mesmo acho que é o mesmo gatilho da g2c atirando assim aparentemente é o mesmo pronto essa mira aqui aparentemente aqui é como se fosse a mesma da glock a mesma da arex delta vai ser uma vantagem vai ser uma vantagem mas há quem não goste dessas miras também eu acho que eu falei tudo assim não aqui vai ser o indicador de munição na câmara tátil esse daqui é o indicador de munição na câmara visual você vai ver que tem a munição sobressaliente assim tem quem não goste aí colocaram tátil a maioria estão colocando tátil também vem a trava nunca usem usem sempre a munição na câmara essas ranhuras aqui a g2 não tem então fica muito muito melhor porque vai dar um tato a mais top a força da mola também é razoável como se fosse a da TS ela aparece também com a TH aparentemente vem com quatro chapinhas deixa eu pegar as chapinhas aqui para mostrar pode ser que não teve alguém que mostrou as chapinhas ainda mas está cheio de vídeo aí na internet ela chegou hoje então tudo para uma novidade aqui quatro chapinhas para quatro tipos de red dot quatro chapeletinhas já tirei já encaixei ali fica bem encaixado a cavinha uma não combinou muito bem mas fica bem encaixado e as chapinhas vem numeradas e tudo então tá aí qualquer dúvida vocês podem deixar o comentário quem gostou se inscreve no canal e vamos debater um pouco sobre elas aí a semana vai ser só de conteúdo tchau 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 tchau